Oi pessoal, volta aí aqui pra gente fazer mais uma aula gente, ó, vamos começar uma peça, lá na foto tá como saída de banho, né, mas saída de banho é o vestido, né, pra mim eu vou fazer vestido, né, então eu vou usar aqui, ó, essa linha Cleia 1000, vou usar só um fiozinho, tá, eu tenho ela aqui em casa, tem mais alguns novelos, então eu vou aproveitar, então meu tamanho mais ou menos eu vou gastar uns 2.000 metros, né, de Cleia 1000, eu vou usar agulha 2, 2.5, tesoura, marcador, né, esses marcaçãozinhos aqui, eu não sei nem se eu vou precisar disso, mas tá aqui, né, a fita, né, pra gente tirar a medida, que a medida que eu vou precisar é do busto, o comprimento total da peça, cintura, né, e quadril. E eu acho que só isso, né, qualquer coisa eu vou falando decorrer da aula, então vamos iniciar, eu fiz aqui mais ou menos uma amostrinha dela pra mim saber qual que é o múltiplo, né, gente, só que aí eu fiz, em vez de fazer sem ser circular, fiz ele sem olhar o gráfico ali, fiz ele circular, ele não é circular, né, ele vai ficar uma aberturinha na frente, então eu acho que esses múltiplos de 5 dá pra fazer ela, pra fazer o desenho dela, qualquer coisa a gente faz uma adaptaçãozinha no final. Então, eu já comecei aqui, ó, fiz umas correntinhas de 5 em 5, que é o tamanho aqui do busto aqui, é 88, então eu fiz aqui, comecei pelo busto, né, fiz as minhas, o meu 88 centímetros, né, 88 não, é 90, né, mas eu diminuí e fiquei com 88, porque eu sei que essa linha é 7, então eu vou deixar alguns centímetros, por via das dúvidas, né, pra não ter problema de ceder muito, porque a gente sabe que essa linha da círculo de algodão, ela serve. Então, você vai pegar aí sua linha, não sei qual linha que você vai usar, ou você pode usar do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, duas perninhas, né, eu gosto de trabalhar com linha fina, e gosto de trabalhar com uma perninha só, não gosto de trabalhar com dupla, mas já fiz trabalho com ela dupla, mas só que eu acho que fica muito pesado, mas você vai do, 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 da vontade de cada um, cada um tem um costume, cada um tem um jeito de fazer, então você faça do seu jeito, sabendo que você vai começar a iniciar pelo busto, tá bom? Bom, vamos lá, eu fiz aqui os meus estudos, eu vou fazer, depois do meu pronto, gente, eu vou fazer, aprendi com a, com o crochê termo, a fadinha maravilhosa, que é a, bom, aprendi com a Bruna, Bruna Rocha, né, ela faz uma correntinha, né, e volta aqui, ó, no ponto alto anterior, eu já tinha feito, né, volta aqui. Quando a gente aprende algo de outro canal, a gente, é bom a gente falar, porque todo mundo aprende junto, né, vou subir aqui, uma, duas, como eu vou trabalhar com linha fininha, eu vou fazer o ponto alto alongado, tá, então eu vou fazer quatro correntinhas, mas quem for trabalhar com a linha mais grossinha, só três correntinhas. aqui, ó, subi meus, minhas três correntinhas, né, vou fazer mais uma, duas, três, deixa eu ver se é três, gente, só, só três correntinhas, tá, aí subo aqui, três correntinhas, para que valeu um ponto alto, né, quem for fazer com a linha fina e vou fazer ponto alto alongado, é quatro correntinhas, mas quem for fazer o ponto alto tradicional, só três correntinhas, depois a gente faz mais três correntinhas de separação, aí eu vou vir aqui, ó, aqui, ó, vou contar uma, duas, três, quatro, no quinta correntinha, que eu vou começar meu trabalho, gente, já tô trabalhando com a agulha dois, tá, esqueci de falar, fiz as correntinhas só com as dois e meio, tá, pra ficar mais fácil da visualização agora, ó, eu sempre faço assim, trabalho com agulha mais grossa e depois volto com a minha agulha normal, que eu vou trabalhar com a agulha dois e a dois e meio, mas a dois e meio não é agora não, então agora nisso eu vou trabalhar com a dois, aí eu vou vir aqui, ó, na quinta correntinha, não quero que o ponto fique muito feio não, na quinta correntinha aqui eu vou lá, vou introduzir minha agulha, vou pegar aqui, vou fazer um ponto alto sem terminar, novamente no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto sem terminar, ó, fazendo ponto alto alongado aqui, mais um ponto alto sem terminar, vou novamente no mesmo lugarzinho, vou fazer mais um ponto alto sem terminar, a gente vai ficar aqui, ó, com quatro argolinhas na agulha, agora eu vou laçar e vou tirar todas elas, vou fazer aqui, ó, um, duas correntinhas, duas correntinhas, correntinhas, vou laçar aqui, ó, a minha linha e vou vir no mesmo lugarzinho, vou repetir novamente, vou fazer aqui, ó, uma, um ponto alto sem terminar, dois ponto alto sem terminar e três ponto alto sem terminar, vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou laçar, vou tirar todas elas, ó, vai ficar assim, vou fazer aqui, ó, um, dois, três, três correntinhas, vou laçar aqui, ó, vou laçar, vou pular aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, no quinta, na quinta correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto sem terminar, um, dois, três, quatro, aqui, na quinta correntinha, vou laçar, vou fazer um ponto alto sem terminar, na pró, mesmo lugarzinho, mais um ponto alto sem terminar, mais um, vou ficar com três ponto alto sem terminar aqui, vou laçar, vou tirar tudo, fazer duas correntinhas no mesmo lugarzinho, vou repetir isso aqui novamente, fazer um ponto alto sem terminar, dois ponto alto sem terminar, três ponto alto sem terminar, ó, ficamos, fica assim, com quatro, laçadinha na agulha, vou laçar e vou tirar todas elas, tá vendo? Agora a gente vai fazer assim até chegar lá no finalzinho, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas, vou laçar, vou pular aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, no quinto aqui, ó, eu vou fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, a gente segura até difícil, um, dois, três, quatro, aqui, ó, o começo do trabalho é sempre mais complicado, aí eu vou fazer um ponto alto sem terminar, dois pontos altos sem terminar, três pontos altos sem terminar, então, eu vou trabalhar assim, essa carreira todinha, tá, chegar lá no final, quando tiver faltando um, quando vocês fizer o último, tiver faltando cinco, aí vocês, espera que eu vou voltar para a gente fazer do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, tá bom? Bom, cheguei no meu final, ficou sobrando aqui, ó, cinco correntinhas, tá vendo? Vou fazer três correntinhas, vou laçar e vou vir aqui no último correntinha e vou fazer um ponto alto. ponto alto. Um ponto alto. Vou subir três correntinhas, vou virar aqui no nosso trabalho, pra cá, né, e eu vou fazer mais duas correntinhas de separação, vou laçar, vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto. Ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar, deixa eu virar aqui, ó, vou vir na segunda correntinha, ó, vou vir aqui no primeiro e vou vir aqui na segunda e vou fazer um ponto alto. ó, quatro correntinha, uma, duas, três, quatro, vou laçar, vou vir aqui, ó, no pontinho do meio aqui, ó, no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Deixa eu deixar aqui direitinho aqui, um ponto alto. Então, essa carreira basicamente é assim, a segunda carreira é dessa forma. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, no ponto do meio aqui, ó, no segundo ponto aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Eu tô fazendo ponto alto alongar por causa que a linha é bem fininha, ó, ele vai ficar assim, tá vendo, ó, deixa eu arrumar aqui que tá enrolado aqui, ele vai ficar desse jeito. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar, né, vou vir aqui, ó, pegar o ponto do meio, ponto, a segunda correntinha, né, e vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer assim na carreira inteirinha até chegar, se vai chegar lá no final, eu volto. Ó, já tô chegando aqui já no final, tá vendo? Vou fazer agora quatro correntinhas, uma, opa, Uma, duas, três, quatro correntinhas, eu vou laçar, vou pular primeiro aqui na segunda, eu vou fazer um ponto alto. Opa, ponto alto, você duas correntinhas, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Deixa eu ver aqui, onde que tá? Uma, duas, só tem três. Aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, não, gente, um ponto baixíssimo não, ponto alto. Uma, duas, três, um ponto alto, vem aqui, um ponto baixíssimo não, tô ficando doida. É ponto alto, né, não trabalha um ponto baixo não, aí, ó, vai ficar assim, tá vendo? Aqui, vai ficar assim. Bom, agora a gente vai subir aqui, uma, duas, três correntinhas, vou virar, vou fazer mais uma, duas, três, né, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou pular isso aqui tudo, ó, vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, vou fazer um ponto alto. Ó, aqui, ó, vamos pular tudo, tá vendo, ó, pulou aqui, ó, já veio aqui na argolinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou vir dar laçadinha, vou vir no segundo, ó, o primeiro, a segunda correntinha, vou fazer um ponto alto. É a mesma coisa que a gente fez anterior. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar, vou pular o primeiro, vou vir no segundo, vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer assim, ó, até chegar lá no finalzinho, tá? Quando chegar, eu volto pra mostrar como é que tá ficando. Bom, cheguei já no meu finalzinho, né, vou vir aqui, tá vendo, ó, da falta esse aqui pra gente fazer mais uma aqui, tá? Vamos fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, vou laçar, vou vir aqui no segundo, ó, vou fazer, opa, um ponto alto. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, vou vir aqui, ó, no terceiro, deixa eu contar aqui, um, dois, um, dois aqui, terceiro, que eu vou fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou pegar ela aqui, ó, a gente vai emendar ela já, tá? Deixa eu emendar aqui, pega ela, põe ela toda, ó, ela que tá do avesso, tá? Vou pegar aqui, ó, vou virar aqui, põe ela retinha, tá? Pra ela não ficar torcida, olha se não tá torcida ou não. Deixa eu ver, ó, tá retinho, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, onde que a gente finalizou. A gente finalizou aqui, e vou pegar aqui na terceira correntinha desse lado de cá. Deixa eu ver aqui onde tá a terceira. Um, dois, três, aqui na terceira. Aqui a gente vem fazendo ponto alto alongado, gente, é na quarta, tá? Vou pegar essa lá de trás aqui. Vou pegar aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo nos dois, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui vai ficar uma aberturinhãozinha aqui. Mas quem não quiser fazer, né, pode fechar ela todinha. Pode fazer ela circular. A foto que eu recebi, ela é aberta aqui, viu, gente? Por isso que eu fiz ela aberta. Bora agora pra próxima carreira, né? Bom, gente, eu vou caminhar aqui pra segunda carreirinha aqui, tá? Pra segundo ponto alto aqui, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vim aqui pro meio aqui, ó. Um, dois, três. Quatro correntinhas aqui, que meu equivaleu a um ponto alto. Vou fazer mais três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar, e vou vir aqui, ó, no meio. Vou fazer... Não vou fazer aqui no meio, não. Vou fazer logo no meizinho aqui, tá vendo, ó? Vou pegar no ponto certo, não. Vou fazer um ponto alto, ó. Vai ficar assim. Vou fazer uma correntinha. Gente, eu tô fazendo, olhando a foto no computador. Por isso que eu quero que eu repare e volto. Uma correntinha, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar um lequezinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no meio, ó, e vou fazer um ponto alto. Ó, e vai ficar assim, ó. Ó, de jeitinho aqui. Agora, eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Eu vou dar a laçada. Deixa eu arrumar aqui, ó. Dar a laçadinha aqui, ó. Vou pular esse aqui, ó, e vou vir nesse e vou fazer um ponto alto. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? A gente pulou esse aqui. Agora, a gente vai repetir novamente. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar. Vamos vir aqui no próximo e vamos fazer um ponto alto. Ó. Uma correntinha. E um ponto alto. Vai fazer um lequezinho. Agora, a gente vai repetir, ó, novamente do jeito que a gente fez aqui, ó. Três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos laçar. Vamos vir aqui e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou laçar. Vou pular esse. Vou vir nesse. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou dar a laçada aqui, ó. No próximo intervalinho, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Um lequezinho aqui, ó. Ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vim no próximo. Isso mesmo. No próximo aqui e vou fazer um ponto alto. A gente vai repetir novamente. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou laçar. Vou pular esse. Vou vir nesse. Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou dar uma laçadinha. No próximo, vou fazer um lequezinho. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Três correntinhas. Vou dar uma laçadinha. No próximo, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vou laçar. Vou pular esse. Vou vir nesse. E vou fazer um ponto alto. Então, agora, é só repetir desse jeito. Ó. Agora, ó. Vou fazer três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui e vou fazer o leque. Então, essa é só a nossa repetição. Tá bom? Vou fazer o meu aqui até chegar no final. Quando eu vou finalizar, eu volto. Bom, gente. Tô chegando já aqui no finalzinho. Tá vendo? O meu tá aqui um leque e o ponto alto. Aqui tá os sete pontos. Então, vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui. Vou contar. Um, dois, três. O meu é no quarto, tá, gente? Mas, quem tiver fazendo ponto alto do tradicional, é só três. E vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Deu jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deu certinho aqui o meu, ó. Fiz de cinco e cinco correntinhas. Deu certinho. Essa aqui é a parte de cima, ó. Que vai ficando. E essa aqui é a parte de baixo. Tá? Eu achei que o meu peço que deu uma fechadinha. Não, não fechou não. Tá certo. Bom, gente. Vamos começar a nossa próxima carreira. Eu vou caminhar pra aqui pra dentro, ó. Do lequezinho com ponto baixíssimo, ó. Eu quero chegar lá no leque. Ó, aqui dentro eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. No meu caso, eu vou fazer quatro pra subir e uma pra virar, tá? Pra dar a separação. Quem tiver fazendo ponto alto tradicional, você vai subir três correntinhas e fazer mais uma correntinha, que é o espacinho. Vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto. Um ponto alto. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçadinha, ó. E vou vir aqui, ó, nesses pontinhos aqui, ó. Vou pular isso aqui tudo e vou vir aqui, ó. Bom, vou dar a laçada. Vou vir aqui, ó, na primeira correntinha desses sete pontos aqui, ó. Vou pular aqui, vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto alto sem terminar. Vou dar a laçadinha, vou fazer, deixar aqui, segurar, tá vendo? Vou fazer outro ponto alto sem terminar. Fiquei com dois. Vou fazer mais uns três pontos altos, né? Que a gente vai fazer fechar pra fechar juntos, sem terminar. Três pontos altos sem terminar. Agora eu vou fechar todos eles. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir no outro mesmo lugarzinho aqui, eu vou fazer outro ponto baixo, tá vendo? A gente vai fazer uma argolinha aqui, ó. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou dar a laçada. Vou vir aqui, ó, na última correntinha. Vou fazer uma correntinha e vou fazer três pontos altos sem terminar. Um ponto alto sem terminar. Dois pontos altos sem terminar. E três pontos altos sem terminar. Ó, vai ficar assim. Vou fechar aí. Tá vendo como é que vai ficar? Agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas. Vou vir aqui no lequezinho e vou fazer um leque. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçadinha. E vou vir aqui de novo, ó, nesses pontinhos aqui, ó. Que hoje tem sete pontos altos. Vou vir aqui na primeira. Ponto alto não, sete correntinhas, gente. Eu vou pular esse aqui. Eu vou vir aqui na primeira correntinha. E vou fazer um lequezinho aqui, ó. Um lequezinho não, gente. Um ponto, três pontos altos sem terminar. Ó. Vou pular a laçadinha só. No primeiro aqui, ó. Vou pegar direitinho. Vou fazer aqui um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Fiquei com dois pontos altos aqui. Mais um. Então, vou ficar com três pontos altos aqui na agulha sem terminar. Agora, eu vou fechar os três, tá? Vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer um ponto baixo. Uma. Duas, três correntinhas. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, ó. Fazer duas correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui na primeira correntinha. Na última correntinha, né? No caso, agora. Vou fazer um ponto alto sem terminar. Um, dois pontos altos sem terminar. Um, dois pontos altos sem terminar. Ó. Vou fechar os três. Vai ficar assim, tá vendo? Essa carreira é só desse jeito. Três correntinhas. Vou dar a laçadinha. Vou vir aqui, ó. Um lequezinho, tá vendo? Aqui nesse lequezinho. Eu vou fazer um lequezinho também. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Aí eu vou repetir. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou pular essa. Já vou vir aqui direto nessas sete correntinhas. Na primeira correntinha aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Fiquei com dois. Opa. Deixei. Trouxe no lugar errado. Três pontos altos sem terminar. Tá vendo? A gente vai fechar tudo. Então, essa vai ser a repetição dessa carreira. Duas correntinhas. Vem aqui dentro dessas correntinhas. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo lugarzinho, um ponto baixo. Duas correntinhas. E a gente vai fazer aqui esse grupinho de três pontos altos sem terminar. Um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Ficando com dois. Mais um. Vai ficar três pontos altos. Aqui, ó. Aí a gente fecha. Então, vou fazer toda a minha carreira e volto pra gente fazer a carreira seguinte. Cheguei já aqui no final da minha carreira, né? Vou caminhar aqui pra dentro. Aqui, ó. Desse meiozinho aqui com ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas pra que valer um ponto alto. E uma correntinha de separação. Vou vir aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Fazer uma. Opa. Duas, três correntinhas. Eu vou laçar aqui, ó. Na carreira anterior, a gente tinha fez esses dois pontinhos aqui, ó. Vou vir aqui. Eu vou fazer três pontos altos sem fechar. Ó. Deixei na agulha. Dois. Ó. Três pontos altos sem fechar. Agora, fiz os três. Vou fechar. Opa. Vou tirar aqui uma direitinho. Desmanchou uma. Vou tirar todas as argolinhas. Vou fazer uma correntinha. Vou dar a laçada. Aqui no ponto baixo, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Agora, vou fazer aqui uma correntinha. E vou vir aqui, ó. No meio aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. No ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um lequezinho, tá? E um ponto alto. Uma correntinha e vou vir aqui, ó. Nessa lateralzinha aqui. Vou fazer três pontos altos. Sem fechar. É três e meio pontos altos, né? Eu vou tirar só. Ficar com tudo na agulha e vou tirar todos. Agora, vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. E vou vir aqui no lequezinho e vou fazer um lequezinho. Ó. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Ficou. Vou repetir mais uma vez. Fazer três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó. Ó, tá vendo? Não tem esse pontinho aqui. Ponto pufo. Eu acho que se eu não engano, não é o nome dele. Aqui tem essas correntinhas. Nesse intervalinho aqui, a gente vai fazer três pontos altos. Sem fechar. Uma. Duas. E três. Ó. Ficou aqui quatro argolinhas. Vamos tirar elas todas de uma vez. Faz uma correntinha. Dá laçadinha no ponto baixo aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha. A gente filmou um lequezinho aqui, tá vendo? Uma correntinha. Aqui no meio aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. No ponto baixo, novamente, a gente vai repetir aquele lequezinho de um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Uma correntinha de separação. Aqui nesse lateralzinho aqui, eu vou fazer o meu três pontos altos sem terminar. Um, dois, três pontos altos sem terminar. Fechou tudo. Três correntinhas. E a gente vem pra cá novamente no lequezinho, faz um ponto alto e uma correntinha. Então, a gente vai trabalhar essa carreira repetindo desse mesmo jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou fazer a minha e volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, eu cheguei aqui no meu final, ó. Fechei aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas pra subir, né? Pra dar o equivalente um ponto alto. Uma correntinha de separação e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, no mesmo lugarzinho eu vou fazer mais um ponto alto. Vai ficar aqui, ó, três pontos altos nesse lequezinho aqui. Fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse meirinho, vou fazer um ponto baixo. Fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui, ó, vou vir aqui, ó, nessa separaçãozinha aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Nessa correntinha aqui, vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui central, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Vai ficar um lequezinho aqui, ó. Ó, no mesmo ponto alto a gente fez dois pontos altos com uma separaçãozinha de uma correntinha só. Agora vou fazer aqui duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Ó, bem onde que é. Nessa correntinha que a gente fez aqui, ó. Vou pegar aqui e vou fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Vou dar laçadinha, vou vir aqui dentro do leque, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto aqui dentro. De novo, uma correntinha e um ponto alto. Então, vai ficar três pontos altos separados por uma correntinha, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Essa aqui é a nossa repetição dessa carreira. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nessas correntinhas e fazer um ponto baixo. Três correntinhas novamente. Três correntinhas e vou vir aqui, ó. Nesse intervalinho, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou vir aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, central, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto novamente. Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Ó. Vai ficar assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Dentro do lequezinho, a gente vai fazer três pontos altos separados por uma correntinha. Uma, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. Então, a gente vai fazer assim até chegar lá no finalzinho. Quando eu terminar, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira. Vamos pra próxima carreirinha aqui. Eu vou caminhar aqui pra dentro, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas, né? Pra aqui valer um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou laçar e aqui dentro, eu vou fazer novamente um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Fazer aqui duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui dois pontos altos. Um ponto alto, mais uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer outro lequezinho, né? Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, agora eu vou fazer aqui três correntinhas, vou dar laçadinha, vou vir aqui no meio, ó. Vou por quatro correntinhas, gente. Tô achando muito longe. Vou vir aqui no meio aqui, ó, e vou fazer três pontos altos sem fechar. Aqui, ó, uma, duas e três pontos altos. Ó, vou passar e fechar todos. Vou fazer duas correntinhas e vou fazer novamente. Vou fazer novamente três pontos altos aqui dentro, sem fechar. Uma, duas, três. Ó, agora eu vou fechar todos eles. Vou fazer duas correntinhas e vou repetir novamente. Que vai ficar, tipo, três pétalas, tá vendo? Então, uma, duas e três. Ó, vou tirar todos. Vai ficar assim, tá vendo? Agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Não, três, quatro, né? Que eu fiz quatro aquela hora. Então, vou trabalhar com quatro correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Nesse meizinho aqui, no primeiro, eu vou fazer aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora eu faço aqui duas correntinhas de separação, boto o pin pra cá e faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, desse jeitinho aqui, tá vendo? Então, essa carreira, basicamente, é só isso aqui que a gente vai fazer, vai repetir novamente. Vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas e já vou vir aqui, ó, pra esse meinho. Vou pular isso aqui tudo. Três, não, gente. Quatro correntinhas, tá? Vou pular isso aqui, ó. E vou voltar aqui no meizinho e vou fazer três pontos altos sem terminar. Deixei uma agulha. Mais um, dois. Mais um, dois. E três. Tira todas elas. Duas correntinhas e vou repetir novamente. Um ponto alto sem terminar. Dois pontos altos sem terminar. E três pontos altos sem terminar. Ficamos com quatro. Agulha na agulha. Vamos tirar todas as quatro. Duas correntinhas e vamos repetir novamente do mesmo jeitinho. Três pontos altos sem fechar. Ó, a gente não fecha a última. Deixa a última pra gente fechar tudo junto. Opa, passei uma mais aqui. Agora a gente vai fechar todas. Fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e vamos aqui pro... Pra esse lequezinho aqui. Faz no primeiro lequezinho um ponto alto, uma correntinha. Aqui, novamente, um ponto alto, uma correntinha. Duas correntinhas e um ponto alto aqui no próximo. Uma correntinha e um ponto alto. Então, a gente vai repetir aqui até finalizar. Chegar ali no finalzinho da carreira. Aí eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Ó, como é que ela tá ficando já, tá vendo? Ó. Bom, gente, já finalizei aqui minha carreira. Já vou caminhar aqui pra dentro com um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas. Mais uma correntinha pra ter separação. Vou fazer aqui, do alaçado aqui dentro. Vou fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Agora a gente vai fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó. Nesse meizinho, que tá vendo? Ó, de um lequezinho pro outro, não ficou esse intervalo. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Aqui dentro do lequezinho, vou fazer outro lequezinho. Uma. Uma corrente, um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Agora, aqui no primeiro aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Isso mesmo, três correntinhas. Vou dar laçadinha, vou vir aqui, ó, nesse outro aqui, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir aqui pra dentro, ó, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer aqui três correntinhas. Vou vir aqui nesse meiozinho aqui, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas novamente. Vou vir aqui, vou fazer um lequezinho, um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Faz aqui duas correntinhas. Vou vir aqui no meizinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou fazer uma correntinha. Não, correntinha não, gente. Um ponto alto. Três correntinhas. E aqui de cá, um ponto alto. Então, essa aqui vai ser a nossa carreira. Ela vai ser feita de jeitinho, ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, então, eu já vou fazer aqui a minha carreira todinha. Quando chegar no finalzinho, eu volto aqui pra mostrar como é que tá ficando. Bom, gente, já cheguei aqui no final, né? Fechei aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E aqui, como que tá ficando já o nosso trabalho. Deixa eu pôr assim que é mais fácil pra mostrar. Tá vendo? Ó, já tá formando aqui os desenhinhos, ó. Então, eu vou parar essa aula por aqui, né? Porque tá ficando muito grande. E na próxima aula, a gente vem prosseguindo pra terminar de fazer essa primeira etapa, né? Que é a parte, a primeira parte ali que fica no seio, é essa parte aqui. Então, eu vou, na próxima aula, eu acho que já dá, não sei se dá pra finalizar, né? Porque é bem grandinho. Então, pra ficar uma explicação melhor, pra ficar melhor, pra ter muitas iniciantes. Então, a gente tenta fazer, explicar da melhor maneira possível. Às vezes, os vídeos ficam um pouco grandes, né? Mas tá aqui a nossa peça, ó, tá ficando super legal. O tamanho tá ok. Se você ver que tiver repuxando, sabe? Que eu tentei aumentar aqui já os pontos mais do que tá lá no gráfico. Aumentar, eu aumentei correntinha aqui, ó, porque no gráfico tava um tanto de correntinha. E eu achei que ele ficou, tava repuxando, sabe? Ficando fechando, né? Aí eu coloquei mais correntinha pra abrir. Se você ver que o de vocês também ficou, aumenta mais correntinha mais do que eu coloquei. Tipo, onde que era três, eu coloquei quatro. Onde que era dois, eu coloquei um. Então, sempre a gente vai adaptando, né? Pra ver a melhor maneira que fica. O meu não tá, tá vendo? Quando eu vi aqui no iniciozinho que tava repuxando, eu já aumentei as correntinhas. Então... Música 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 Música